E galera, saiu novos códigos aqui no Blade Ball Simulator que promete dar espadas lendárias aqui pra gente Então hoje a gente vai estar utilizando aí todos esses códigos aí que não estejam inspirados, né? Porque os códigos aqui do Blade Ball Simulator expia muito, muito rápido Por exemplo, pode sair um código hoje e amanhã já está inspirado Então você tem que usar os códigos o mais rápido possível quando sair num jogo, beleza? Mas vamos lá, começou uma partidinha aqui, galera, e a gente vai ter que jogar agora, né? Não tem jeito, mas beleza, e outra, vou tentar ganhar aqui nessa partida Vamos ver se eu vou conseguir, não sei se vai dar certo, não sei se eu vou conseguir Mas ok, ó, e lembrando, se inscreva se você não for inscrito Deixa o likezão no vídeo e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo postado, beleza, galera? Porque eu estou trazendo todas as novidades, sempre que o jogo atualiza, sempre que saiba algum código novo Eu estou trazendo pra vocês, beleza? Então vamos ficar espertos aqui porque está acelerando o jogo e eu quero ficar ligado aqui, beleza? Não vem pra mim, já congela aqui, bora aqui, bora Já vou pra cima aqui, ó, toma Aê, galera, ó, já levei aqui minha primeira kill Então só vamos pra cima, galera, só vamos pra cima, bora aqui, bora Vou ficar andando igual um maluco aqui pra um lado e pro outro Beleza, mais preparado, mas estou pronto Se vem pra mim eu rebato, hein? Beleza, ok Foi mais um ali de base Bora aqui, bora aí nesse cantinho aqui, tá bom que não tem ninguém, só tem eu Que é aquele maninho perto ali, ó Pensei que a bola ia vir pra mim, mas não veio Beleza, vem, vem, só vem, só vem Vamos lá, galera, vamos tentar ganhar aqui essa partida Ok, eu estou com o dinheiro pra comprar nova habilidade Mas por enquanto eu vou juntar ele aí pra mim ver aí o que é que eu faço Opa, vem pra cima então Ah, pensei que você ia vir, velho Pensei que você ia vir, cara Pensei que o maninho ali ia vir pra cima E ia ter uma batalha aqui insana de rush, né? Porque eu ia rushar em cima dele sem dó mesmo, ó Beleza, ok Vem pra minha bolinha Toma Olha o que eu vou fazer agora, ó Beleza, não foi ainda Não, calma, calma Calma Ó, congelaram ali Ok Oita Meu Deus, a bola veio quicando, doido Opa, lá ele Galera, vocês viram como é que veio, cara? Meus amigos do céu Foi muito insano ele bater a bola Veio tão rápida Só que ele bateu meio que puxão Então ela veio aqui batendo no nosso, na arena, cara Que louco Meu Deus do céu Mas beleza, galera Se liga só Estou com três giros grátis aqui, ó Então vamos tentar pegar aqui Alguma coisa interessante Deixa eu ver se vem alguma espada boa aqui, ó Nesses giros grátis Agora eu só tenho dois giros grátis Beleza Nossa, quase que veio uma arminha da hora aqui, ó Aquela dali é massa E eu não tenho ela ainda Porque eu não giro muito espada aqui no jogo Vou começar Vou girar hoje, né? Eita Eita Nossa, galera Essa daqui parece ser braba, hein? Spike alguma coisa? Spike, eu acho Deixa eu ver aqui, galera, ó Cadê, cadê? Deixa eu deixar isso aqui Cadê? Aqui, essa daqui, ó Spark Sword, galera Olha só que sorte Eu já tive hoje, cara Já equipei aqui, ó Bonitona Nossa, é louco Galera, que cagada Peguei uma espadinha aqui da hora já, ó E ainda tem um outro giro grátis Já vamos estar girando aqui Vamos ver o que é que vai vir Bora que bora E Nossa, quase que eu pego uma espadona aqui, ó Muito braba Uma foissona Brabona, galera Muito, muito top, né? Mas beleza, galera Eu tô com 3.300 ali Ok? Temos dois novos códigos aqui nos jogos Que saiu atualmente Que saiu hoje, né? E a gente vai estar utilizando esses dois códigos E prometem dar espadas aí pra gente Beleza? Só que antes Deixa eu vir aqui, galera, ó E também tem um código de um inscrito Que ele disse que buga o jogo E você tem chance de dropar uma espada ali no giro É, uma espada braba, né? Mas beleza, vamos lá Vamos vir aqui Vamos gastar aqui 80 pra girar aqui Porque parece que hoje tá tendo bom aqui, ó Eita Ah, galera, ó Veio uma panela Meu Deus do céu, cara Vamos girar mais aqui Vamos girar mais Deixa eu ver o que é que vem Deixa eu ver o que é que vem E Opa Peguei aqui, ó Arma do Barba Branca, galera Aí, ó Que da hora, cara Eu sou muito fã de anime Imagina pegar a A arma do Barba Branca Muito top, cara Muito top Vamos testar Ah, meu Deus Eu ia girar outra ali, ó Mas beleza, galera Vamos finalizar essa partida aqui Pra gente tá pegando E eu também agora tô com nova espada Então eu tenho que representar, né? Mas beleza, ó Vamos finalizar aqui Pra gente já ir utilizando esses códigos, ok? Então vamos lá, cara Vamos tentar sobreviver aqui, galera Que espada uma linda Cê tá maluco Vamos ver se você tem algum respeito Algo respeito, né? Especial aqui Quando eu uso ela e tal Porque eu não cruzei essa espada, ó Beleza? Nossa, galera Muito lindo Gostei demais, cara Dessa espada Bora que bora Já vem aqui pra mim Toma Vamos lá Galera, tem... Como eu não tô jogando muito ultimamente, né? Tô voltando a jogar agora Eu ainda não consegui ganhar Nenhuma vitória hoje, cara Mas ok Vamos tentar ganhar aqui Pelo menos a primeira do dia no vídeo, né? Vamos lá Vamos embora Bora que bora aqui Vamos ficar concentrado O segredo, galera É você tá sempre longe De outros players, né? Pra você aí Não tá sendo surpreendido Por alguma coisa Beleza? Mas beleza Ó, vamos vir pra esse canto aqui Que não tem ninguém Ok Até agora tá tudo GG Ó, a bola veio pra mim Então eu já vou pegar Toma E já vou voltar pra cá, galera Ó Vou usar de táticas agora Pra tá tentando ganhar esse round, né? Então só bora Vou ficar aqui de boa Já vem pra mim de novo Vou lá rebater, ó Pronto Beleza Já volto pra cá Então aqui vamos Vai vir pra mim? Ah, não veio Beleza Ok, ó Dois ali Um deles vai perder E Aí, beleza Agora só tem três, galera Ó A não ser que tenha algo invisível Mas só tem esses três aqui Só Beleza Então toma Bora aqui Bora Ok Beleza Vamos lá Opa Vou ficar aqui de longe Opa Ó, ficou invisível Vocês viram? E agora, galera Eu vou ganhar, cara Eu não acredito que eu vou ganhar essa vitória Eu não vou perder de jeito nenhum, galera Vou me concentrar aqui ao máximo Beleza Vai vir pra mim Vai vir pra mim Congelei Ah, mentira Tentei congelar Pra bater de volta E não, galera O que é que eu fiz aqui, cara? Como eu falo, né Eu tomei lerdão ainda aqui nos poderes Mas ok, ó Já vou ativar o modo AFK Porque Pra gente não Entrar na partida Enquanto a gente tá utilizando os códigos e tudo mais Mas beleza, galera, ó Primeiro, galera Vamos fazer o seguinte, ó Vamos utilizar dois códigos que saiam na atualização Tá? Vamos utilizar dois códigos que saiam na atualização Depois vou tá utilizando um novo código aí Belezinha? Então já vem aqui e já utiliza esse código, ó Vamos vir aqui Extra códigos Beleza, ó Já utiliza esse código que é o WIC Né? O WIC 4 Que é o código novo que saiu aí na atualização Ó, deu até sucesso aqui Ok? E também aqui O... Ah, esse WIC aqui, galera, ó É um código de espada, tá? Ele dá uma espada aí pra você no jogo Que eu já vou até mostrar a espada qual é pra vocês E tem esse daqui que dá dinheiro no jogo aí, ó Dá uns coenzinhos, tá? Aqui, ó Sorry Delay, tá? Sorry 4 Delay Esse codiguinho, ó Tá vendo? Dá uns... Um... Um graninha aí Muito boa, né, galera? Porque eu tava... Não sei quanto eu tava aqui Mas eu ganhei um marrom dinheirinho Ok? Então vamos lá, galera Vamos pegar aqui agora Deixa eu tirar aqui esses códigos Pronto Beleza, ó Ah, não Eu vou utilizar, né? Tem outro código aqui no jogo Que um... Um inscrito me falou E ele falou o seguinte Se eu colocar aqui, ó Ó, se liga só Se eu colocar aqui, ó Espada Tá? Espada Wonderline Free Aqui, ó Comentar aqui, ó E girar ali Eu vou pegar uma espada lendária Zona Braba Então já vamos vir aqui correndo E já vamos vir aqui E já vamos girar, né, galera? Ó, vamos lá Beleza, bora ver aqui O que é que vem? Vamos ver se esse código realmente Vai funcionar Ou não E... É, galera Não funcionou, cara Não funcionou Vamos girar aqui de novo Pra ver se tiver alguma coisa interessante Pelo menos, então, né? Eu jurava que esse código ia pegar alguma coisa Meu Deus do céu Opa, quase que eu peguei um espadona brabo, hein? Essa dali deve ter muito brabo, cara Mas beleza Vamos girar aqui de novo Em busca aqui de mais outra espada boa Ok Ah, peguei Peguei um galho de árvore, galera Não tem como Vamos girar mais uma vez aqui Pra ver o que é que vem Ok Bora que bora E... Eita Quase que vai ser espada aqui, ó Parece uma espada boa Mas ok Bora que bora E... 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 Vamos ver o que é que vem Toma Agora vem uma espada boa Aí, galera, ó Blocksword Parece uma espada gigante, né? Vamos ver aqui, ó Deixa eu já vir aqui Aqui, ó Skins Espadas Deixa eu ver aqui, ó Cadê a espadona aqui, ó Ó, Dark Blade Uma espadona preta Você tá doido? Galera, o que eu peguei, cara? Um graveto de árvore Árvore bonsai Ah, é uma árvore pequenininha no caso, né? Ok Vamos lá aqui, ó Eu peguei essa daqui, ó Blocksword Deve ser gigante essa daqui, cara, ó Beleza Já vou equipar Eita, galera Na verdade é tipo uma cruz, cara Que loucura Mas é uma espada toda quadrada Meu Deus do céu Até agora, a melhor espada que eu peguei, galera Foi essa daqui, né, ó Spark, sword E pelo que eu vi aqui As espadas são classificadas, né? Essas daqui são tipo comuns Essas daqui é tipo rara Essas daqui já são tipo É... lendárias, eu acho Ou algo do tipo E essas daqui já são tipo míticas, né? Aqui no jogo Essas daqui, ó Ainda tem duas classificações, ó Que é vermelho Ah não, aqui já não é... Todas elas são boas Essas daqui, ó São itens limitados, né? Espadas raras aí Do jogo que você comprou com Robux Essas daqui é de código Né? E... O código, cadê aqui, ó Essa espada aqui foi a do código de hoje Que a gente utilizou, né? Essa espada aqui Belezinha? Meio massa, eu dei sorte, galera Ó Acabei pegando essa espadazinha aqui Que é bem interessante É isso Espero que tenham gostado do vídeo É nóis Valeu Até a próxima E fui Tchau